Fala aí pessoal, Leonardo Carvalho aqui. Vou falar pra vocês hoje sobre o RGPD. Existe uma nova lei, não é nova, é de 2018, que obriga os sites a aplicarem medidas de proteção aos dados dos clientes. E a gente que trabalha com marketing digital, a gente trabalha com cookie, trabalha com muita informação do cliente, com cadastro, com compra, com cartão de crédito. Por mais que seja tudo na Hotmart, pro cliente nem sempre a compra é percebida como segura. E se você quer passar pro seu cliente o seu site seguro, que é confiável, proteger teu blog, porque existem multas pesadas, que ele inclui, são 7 itens que são obrigatórios na lei. Por quê? Porque você pode estar botando uma informação no seu blog e alguma pessoa acessar o seu blog de outro país, seja da Europa. Eu vou até ler aqui, ó, a lei de RGPD, que é Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Caraca! São requisitos, eles são bem rigorosos, tá? É sobre a gestão dos dados. Por quê? Porque você transita com a informação de e-mail do cliente. Por exemplo, o cara tem um blog que captura ali o nome e-mail da pessoa pra poder falar sobre imóveis, por exemplo. Foi até um caso, eu acho que deu multa pesada aqui no Brasil. Aí, o cara pega esses dados e ele usa em outro local a base de clientes dele pra poder fazer a venda, oferecer. Ou seja, depois que o e-mail cai numa lista, ele começa a comercializar essa lista e as pessoas começam a ser incomodadas, né? Com spam, com outras ofertas que elas não quiseram. Ou pior, até golpes, né? Tem um monte de golpe aí que acontece. E já passou aquela época que as pessoas compravam aquelas listinhas aí, aquele CD com listas, né? Com e-mail de muita gente. Tinha também os sites antigos que forneciam aí e-mail as pessoas e a galera caiu dentro do spam. Só que não era só spam, é golpe, né? É que nem aconteceu com o Pix agora, né? Que os caras foram lançar e já começou a rolar um monte de golpe de Pix. Então, assim, você tem que ficar atento pro seu site, ele tá cumprindo as regras. Eu vou ler aqui quais são as sete regras, tá? Existem outras também, mas as principais são essas aqui, tá? Isso aí, o plugin, o WPRGPD Pro, vou deixar o link aqui porque o nome é cumprido. São sete requisitos. Consentimento de cookie, termos e condições, política de privacidade, opção do visitante apagar seus dados, opção do visitante pedir os seus dados, opção do visitante modificar os seus dados e um sistema de aviso por violação de dados. Essa lei, na verdade, a gente tá falando que é nova, mas é a lei de maio de 2018, tá? Só que a exigência tá se acirrando agora, porque começaram a aplicar multa. E se você não tá usando ainda esse plugin, existem até plugins na internet, mas são extremamente difíceis de configurar. E esse plugin aqui é considerado o melhor plugin que você em 5 minutos, você instalou, ele já ativa tudo automático. Você só tem que definir a frase e acabou. Ele já faz a sugestão na frase, você só tem que definir ali, clica no botãozinho. E toda vez que alguém acessa o seu site, ele vai dar aquele clique de OK. Todos os sites hoje que você entrar, eles já estão com essa prática. Então, não é nada muito novidade nem sobrenatural. Mas os sites menores, a gente sabe que tem uma dificuldade maior de implementação, porque você não tem um programador, você não tem aí um profissional disponível pra programar pra você. Então, o que você vai fazer? Tu vai instalar um plugin. Só que tem um monte de plugin, cara, eu passei por isso. Na hora que eu fui instalar, um monte de plugin que vem um monte cheio de lixo, vem de configurações que você não consegue fazer. E o pior, traz um monte de lixo e propaganda pro teu site. E pra você ter a noção de como esse plugin é profissional, ele é recomendado pelo Alex Vargas, que é o produtor do Fórmula Negócio Online. Ou seja, ele tá indicando esse plugin porque realmente tem uma boa procedência e ele vai botar a reputação dele em jogo por causa de um plugin. E é bem baratinho, ou seja, pra dor de cabeça, se você for contratar qualquer programador aí, pelo tempo que ele vai gastar pra desenvolver isso aí, vai sair muito, mas muito mais caro do que ele. Então, assim, eu vou deixar aqui embaixo o link. Eu vou deixar aqui embaixo também o vídeo do Fábio, que ele faz a explicação completa. Ele é o produtor do plugin RGPD Pro. E com esse link, você vai ver a explicação. Ele já é uma pessoa conhecida no mercado, né? Ele já produziu outros também, outros produtos, outros plugins, que são muito bons. Alguns deles eu tenho no meu site. E vai mostrar pra você que, assim, em 5 minutos, você instalou ele e ele tá pronto no seu blog. Ele é feito pra blogs WordPress, tá, gente? Não é pra outro tipo de blog, não. Tá? É um plugin que você vai instalar no WordPress. Em 5 minutos ali, você vai tá protegido e cumprindo as regras da nova lei. Então, se você quiser colocar seu blog em conformidade com essa lei, tá? É uma lei de 2018, ou seja, já era pra todo mundo tá aplicando já, a partir de maio de 2018. Já era pra tá funcionando, mas a gente sabe que nem todo mundo tem a facilidade de contratar um programador para poder adequar, porque um site, um blog, ele exige manutenção. Se você não é um especialista num programador, realmente fica mais difícil. E essa solução aí veio pra tornar barata e rápida a solução desse problema. É um plugin no WordPress, basta você clicar, instalou, e já tá funcionando em menos de 5 minutos. configurações simples e básicas. E se você já tem um blog, tá? Tá precisando instalar o RGPD pra poder se enquadrar, né? Pra entrar em conformidade. E você, seu blog não é monetizado, você não ganha dinheiro com seu blog, você gasta tempo, gasta... Gera conteúdo e tudo mais, assim... Mas você não tá ganhando dinheiro com seu blog ainda, eu vou deixar aqui embaixo, então, já que eu citei o link do vídeo do Alex Barques explicando, né, através do método dele, como é que você pode monetizar o seu site, tá? Porque tem gente que tem site aí há anos, gera conteúdo toda semana, praticamente há anos trabalhando de graça aí, e não tem retorno, tá? Então, existem formas de você ter retorno que o Alex vai te explicar. Os dois links estão aqui embaixo. É isso aí, gente. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.